Fala galera, eu sou o Brené Mariano e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Hoje eu tô trazendo uma trollagem aqui pra vocês E uma trollagem envolvendo uma maçã do amor Exatamente Essa aqui é real, tá? Isso aqui realmente é uma maçã do amor de verdade, entendeu? Inclusive ela tá muito gostosa Vocês já comeram maçã do amor? Deixa aí nos comentários se vocês já comeram E se vocês gostam, né? Porque que não é não é fruta com chocolate Mas enfim, isso não importa no vídeo de hoje No vídeo de hoje eu vou simplesmente tentar trollar as pessoas Utilizando uma maçã do amor falsa Não vai ter maçã dentro Eu vou falar que é uma maçã do amor Mas na verdade, sabe o que vai ter dentro? Uma cebola, ó, tá vendo? É uma cebola de verdade E colocando uma do lado da outra Dá pra perceber que a cebola é praticamente do mesmo tamanho do que uma maçã Se eu pegar uma cebola e cobrir de chocolate E colocar um palitinho nela Todo mundo vai pensar que é uma maçã do amor Vai dar pra enganar quem eu quiser Mas antes de eu ir lá já preparar a nossa maçã do amor falsa Deixa bastante like aí no vídeo Que eu posso trazer uma parte 2 Fazendo inclusive outras coisas Outros alimentos falsos aqui pra trollar todo mundo, entendeu? Trouxe maçã do amor Mas no próximo vídeo eu posso trazer, sei lá Um bolo falso E aí eu posso, em vez de entregar aqui em casa Eu posso entregar também pra outras pessoas Então deixa aí embaixo também Quem vocês querem que eu troll Dando uma comida falsa como essa Deixa bastante like que eu trago uma parte 2 aqui Porque eu vou ver que vocês estão gostando desse tipo de vídeo, fechou? Se você não for inscrito no canal também Já se inscreve pra você não perder nenhum vídeo Temos vídeo todos os dias aqui no canal pra vocês Não tem só trollagem, pode ficar tranquilo Tem vários tipos de vídeo Mas tem muita trollagem também Então se inscreve que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante E também me segue no Instagram É esse que tá aparecendo aí pra vocês Eu posto bastante videozinho muito legal lá pra vocês Mas só pode ver quem me segue no Instagram Então entra lá no Instagram e me segue Que vocês vão ter acesso a vários vídeos muito legais também pra vocês Fechou? Vamos começar esse vídeo então A galera tá aqui em casa, tá toda espalhada pela casa Então de boa de trollar eles, entendeu? Vamos lá na cozinha que a gente vai fazer agora Isso aqui virar isso aqui Beleza galera, já tô com tudo que eu preciso aqui pra fazer a massa do amor falsa Olha só, temos aqui a cebola Um palitinho pra fazer o cabinho dela Chocolate derretido, tá vendo? Isso aqui inclusive são outros cabinhos, pode deixar aqui de lado Primeira coisa que a gente vai fazer, olha só Nós vamos furar a cebola aqui Porque ela precisa tá bem compactazinha Pra não ter erro, entendeu? Aí ó, beleza A cebola já tá aqui Agora basicamente a gente vai passar a cebola no chocolate É muito fácil de fazer essa trollagem, galera Vocês não tem noção Olha isso Já tá tipo assim, praticamente pronto Pegar um chocolate também embaixo Pra tampar esse branquinho aqui da cebola E aí ó, olha só Agora galera, basicamente é só esperar esfriar Isso aqui esfria rapidinho É questão de 10 minutos Já tá totalmente duro o chocolate Eu vou esperar esfriar E a gente vai lá trollar a primeira pessoa Galera, a minha mãe tá lá na sala Eu vou começar a trollar ela Seguinte, eu vou chegar comendo essa maçã aqui E vou oferecer essa pra ela Vamos ver o que que ela vai achar Ai mamãe E aí, o que você tá fazendo? Você tá contando? Tô Quer uma maçã do amor? Ó Intericiando Pode comer sua dieta? Tô podendo Tá com a função Pelo que eu fiz, pode comer Não vai dar, tá sua Da minha não precisa É o que que acontece Tô fazendo um vídeo de gastronomia no canal agora Produção tá até me ajudando aqui, ó E a primeira receita que a gente fez foi Essa maçã do amor maravilhosa Entendeu? Então, toma sua maçã do amor Mas será? Tem que experimentar pra você falar Se gostou não, tá? Nossa, que mordidona Que isso, Brené? Cebola? Credo A sua maçã e a minha cebola? Me poupe, Brené Que cebola, mas você é uma maçã Que tão horrível Eu acho que essa maçã tava estragada E nem consegui comer, pelo amor de Deus Ela caiu Pelo amor de Deus Foi uma boa ideia, não foi? Nossa Foi uma ótima ideia pra você comer, né? Pra mim foi horrível O que que cê acha de eu trolar a Natália? Ela tá lá no quarto Coitada Eu acho que eu já sei o que vou fazer Eu vou fazer outra maçã do amor dessa Falsa E vou entregar pra Natália comer agora O que que cê acha, moleque? Sacanagem, né? Então, vamo lá fazer Isso aqui é uma nova receita A gente pode inventar e patentear Não Vira a nossa receita Você tinha que tá com a cebola e me dar a maçã E essa maçã tá gostazinha, viu? Vamo lá agora fazer outra E lá trolar a Natália Beleza, galera Tô com a maçã nova E essa é a minha que eu vou tá comendo Vou trolar então E aí? É, mano Tô vendo? Tô assistindo o vídeo meu? Tá, você me trolando? Ou, inclusive eu tô gravando outro Só que agora é um vídeo de culinária Que eu quero começar a fazer uns vídeos de comida aqui no canal Eu fiz uma maçã do amor Não, me traga Só amor de Tim Mentira É lógico que eu fiz uma pra você, né amor? Galera tá de prova Eu já dei uma pra minha mãe Ela amou, inclusive E agora eu tô se essa pra você Eu tô fazendo todo mundo experimentar a minha receita, entendeu? Levanta aí pra você comer Eu só vejo qual vai ser a opinião dela sobre a minha receita Porque assim, eu não sou nenhum mais que pouco Cês sabem disso, né? Então assim, fiz o que eu podia fazer Mas ó, dá pra ver que ela ficou bem gostosa O chocolate ficou bem grossinho Você cozinhou ela? Não Tem que cozinhar? Melhor cozinhar, ficou muito gostoso Vai, come aí Eu odeio cebola Eu não gosto É maçã Você tá me mentindo pra mim Eu não gosto de maçã Eu já comi, ó Você vai comer um pedaço Todo mundo quer que você come Eu já comi, ó Uai, mãe, maçã? Por que você tá fazendo um ômido? Essa tá estragada Minha língua tá tardendo Foi trollada É porque eu pensei que tava sendo alguma coisa pra mim Mas eu fiz, meu bem Uma maçã do amor falsa De cebola Essa foi outra vingança Pelas trollagens que ela faz comigo Eu tava assistindo Era uma sua De ser você fez comigo É verdade Mas você assistiu a sua também Que você fez comigo? Ou essas você ignora? As minhas ficam ótimas Galera, comenta aí Quem que vocês acham que faz as melhores trollagens Eu ou ela? Se você não tá entendendo Se você caiu nesse vídeo de paraquedas Entra aí no canal Que além dos outros vídeos legais Que eu gravo também Tem muito vídeo de trollagem Em que eu trolo ela E ela me trola Então comenta aí Quem vocês acham que faz as melhores trollagens Ela foi trollada agora Você tá com tanta inveja da minha maçã Que tá até caindo Vou dar um pedaço Não, vou te dar um pedaço não Ela vai ficar com a sua trollada E eu vou ficar com a minha real Tá? Enfim galera O vídeo foi esse Deixa bastante like Se você quiser que eu faça mais vídeos como esse E se você gostou dessa trollagem Tá? Você tá tentando comer uma maçã? Não pode Enfim Por que que você pegou a minha maçã? Não, essa maçã é minha Não, não Amor Amor Não É galera Perdi até minha maçã Da mão verdadeira Mas tudo bem A trollagem foi concluída com sucesso Eu vou terminar esse vídeo por aqui Porque senão vai ficar muito longo Deixa bastante like se você curtiu E se você quiser ver mais vídeos como esse aqui no canal Fechou? Se inscreve no canal se você não for inscrito A gente tá rumo a um milhão de inscritos Tamo quase batendo um milhão Vão te inscrever no canal pra gente bater um milhão Que quando bater um milhão eu vou ter uma surpresa bem legal pra vocês Fechou? Me segue no Instagram também Que é esse que tá aparecendo aí pra vocês Arroba Brenner Mariano E no TikTok também Que é arroba Brenner Mariano também Tudo igual, tudo junto Fechou? É nóis Um beijo e tchau 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 Tchau